Nunca faltou coragem para trocar os lençóis E o Devil mandou mensagem quer-me afalça a todos Sempre ligamos baseado aos promenores Se são erros que dão as lições Eu não consigo omitir que essa tentação tá big Eu não consigo omitir se eu tenho esse feel Lá vens tu com lingerie vermelho Que me deixa corado olhar pra ti sem jeito Ai tão sexy Ai tão bad bitch Não chore dancing down Baby get me, get me one Chore Eu não consigo omitir que a tentação tá big Ai no teu body existe um vício Estamos habituados ao estrelado No carro a ver o seu estrelado Baby dancing Chore Eu não consigo omitir que a tentação tá big Ai no teu body existe um vício Estamos habituados ao estrelado No carro a ver o seu estrelado Baby dancing Távamos na quebrada sentados na esplanada Tu querias tudo, tudo menos ficar quebrada Mas tu és mais quebrada Mesmo na altura que me chamavas de besta quadrada Mas não se passa nada Tua sorte é que és um vício I got you, you got me Nós dois no meu roomie Minha miss, I'm ready E lá vens tu com lingerie vermelho Que me deixa corando Olhar pra ti sem jeito Ai tão sexy Ai tão bad bitch Não chore dancing down Baby get me, get me one Chore Eu não consigo omitir que a tentação tá big Ai no teu body existe um vício Estamos habituados ao estrelado No carro a ver o seu estrelado Baby dancing Chore Eu não consigo omitir que a tentação tá big Ai no teu body existe um vício Estamos habituados ao estrelado No carro a ver o seu estrelado Baby dancing